Ah, tá as duas aqui. Pode falar com você rapidinho, ela tá dormindo? A gente pode falar com você rapidinho? Pode falar. Então, a Lola me chamou agora pra falar sobre uma situação que você... Foi tu que tirou, Duda. Que ocorreu na cozinha. E qual não aconteceu. Claro que aconteceu. Você esqueceu. Primeiro você vai gritar? Não, eu tô falando alto. Claro que aconteceu. Primeiro que na hora que eu tava debatendo eu e a Carla com a Babi, você sentou lá e você disse assim, tá bom de vocês pararem esse negócio de Lola, Lola, Lola. Foi o que você falou. Vai tá gravado, meu amor. E quando ela sair, ela vai ver. Porque eu sou bastante mulher pra dizer que você falou. Quando foi? Qual foi a situação? Foi no dia antes da Babi sair. No dia antes da Babi sair. Que a gente tava discutindo, debatendo lá na cozinha. Eu tava sentada e a Noeli sentou do lado. Entendeu? E você tava falando da Lola por quê? Não, a gente tava falando sobre a Babi que não ia votar na Lola porque a casa queria que votasse na Lola. Então eu escolhi a Babi. Eu me identifiquei com a Lola. Aí você sentou e você falou. Tá bom de vocês pararem com esse negócio de Lola pra cá, Lola pra ali. Você falou assim mesmo, tá? Não aconteceu. Ah, meu amor, quem fala esquece, né? Não aconteceu. Mas quem ouve não esquece. Vai acontecer sim. Agora, porque conforme ela chegou, eu disse que eu cheguei. Vamos parar de ficar falando Lola, Lola, Lola. Meio que desfazendo dela. A Lola... Eu não sei como ela interpretou, mas você falou. Nunca, nunca. Entendeu? Eu posso... O que eu posso ter dito, se foi a questão da Babi, de pararem de falar pra não se queimar, mas não de um fato... E eu não lembro de ter falado de fato, juro, por tudo que é mais sagrado. Mas eu nunca falei. Vamos parar de falar Lola, 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 desfazendo dela porque ela nunca... Vamos parar de falar... E vocês parem... Não é vamos, não. Você falou... Vê se vocês parem desse negócio de Lola pra cá, Lola pra aí, entendeu? O que eu vivo falando por aí? O que eu vivo falando por aí? Já falei da Sandy, já falei de outras pessoas. Gente, vamos parar de ficar falando da Sandy, vocês dando um ibope pra ela. Vamos parar de ficar falando da Sandy, gente. Vamos parar de ficar dando palco. Sempre assim. Mas nunca no sentido de... Vamos parar de falar de Lola, Lola, Lola. Tipo, quem é Lola? Nunca me desfiz de você. Nunca fiquei chateada com uma boia que você não foi porque você nunca foi minha opção de voto. Deixei claro pra Camila, deixei claro pra várias pessoas que a minha opção de voto era a Babi. Tanto que quando, além de qual a Babi, eu olhei pra ela e falei assim, me f***, hein? Falei porque você não era minha opção de voto. Você nunca foi minha opção de voto. Quando você sair, até você vai ver. Vou ver. Entendeu? Eu vou ver, Jaque. Porque eu nunca desfiz dela. Nunca me desfiz dela. Não interessa de como ela interpretou. Você falou e você falou. Porque tava sentada eu e a Noeli e você falou. Você falou. Cara, tá bom, vai aparecer. Você falou. Vai aparecer. Caso eu tenha dito, vamos parar de falar de Lola ou parem de falar de Lola, foi no sentido de... Mas a gente não tava falando dela. Então por que que eu vou falar? A gente tava falando da Babi porque tu se meteu, tu sentou lá e se meteu. Eu já estava sentada lá, meu amor. Não, você parou e se meteu lá. Eu já estava... Ai, eu também, tu não sabe nem como aconteceu a situação. A gente tava comendo. E eu não sabe se eu que tava lá e como é. Eu tava comendo melancia, ela tava comendo outra coisa. E eu estava comendo na mesa também. Mas você falou. Você falou. Não interessa como tu tava. Não interessa. Não me lembra nem como a situação. Como não lembra o Romo? Como não lembra o Romo a situação? Quer dizer que eu sou louca agora? Quer dizer que eu sou louca? Quer dizer que eu sou louca? Quer dizer que eu sou louca? Tá parecendo. Tá parecendo louca. Tá parecendo no karaoke ontem, né? Tá parecendo. Tá parecendo. Não, não, é nem isso ontem. Eu tô falando sobre aquela situação da Babi que ela sentou aí, não falou? Eu não sentei. Eu estava sentada. Falou. Falou. Eu estava sentada. Fiquei calada, continuei calada porque eu achei ridícula aquela situação. Achei ridícula de você. Não interessa o que tu acha. Qual a situação ridícula que tu achou? Não interessa se tu acha ridícula ou não, não interessa. Mas eu acho. Entendeu? O problema é teu. É meu? O problema é teu. Totalmente meu. E ontem, quando as meninas estavam cantando lá, você saiu... Ai, eu não aguento mais. Entendeu? Meu Deus! Gente, eu acho que você está ouvindo vozes na sua cabeça. Eu estava aqui e ouvi. Você está ouvindo vozes. Você está ouvindo vozes na cabeça. Está ouvindo. Espero que seja a minha que esteja aí na sua cabeça. Tá? Então, Lula, a situação nem foi essa. Eu estava comendo, sim, na mesa. Já estava. Eu não cheguei para falar. Ai, é ridícula. Estava comendo. Fiquei calada. E calada continuei porque achei ridícula a situação, sim. Entendeu? A situação que tu achou ridícula, Carol? A situação que aconteceu. A situação que aconteceu. Bora acontecer agora. Qual a situação? Tu achou ridícula? Me diga qual a situação. A situação que aconteceu. Explique qual a situação. O problema é teu. Eu estou falando que é teu. É teu, minha querida. É teu. O problema é teu. Está falando, está se metendo onde não é chamada porque é problema teu. Agora, a pessoa vem querer dizer pra mim. Assassina. Cala tua boca que é. Cala, minha boca. E não vem me aperrear, não. Tá? Não vem me aperrear, não. Por quê? Você vai fazer o quê? Não me empurra. Eu estou aqui e não vem me aperrear, não. Não me empurra. Não me empurra, Camila. Não me empurra, não. Não me empurra, não. Vou aperrear, sim. Vem, vem com a palhaçada. Eu saio daqui, mas eu quero na tua cara, sua moleca. Então quebra. Não, cara, eu estou morrendo de dó de cabeça. Eu estou morrendo de dó de estômago. O problema é todo seu. Sou idiota. O problema é todo seu. Você é manipuladora. Você é uma cobra aqui, garota. É assim, você vai comendo pelas beiradas, entendeu? Oportunista, tu é. Você é uma oportunista. Sou. Quer mais? Tudo isso que eu falei, eu não quero muito. Cara, caralho. Tudo isso que eu falei, eu sou oportunista, manipuladora, Não, não, isso não é conversa. Eu vim conversar com a louca. Mas ela não está se sentindo bem. Então, ela não está se sentindo bem. Lou, você já viu, né? O circo. Você já viu o circo, se você está entendendo. Lógico, a palhaça chegou aqui agora. A palhaça chegou. Eu sou a dona do circo. Vai se morrendo aqui, sua cambota. Quer mais? Vai, sai daqui. Vou já fazer o que eu quero para me ter feito antes, tá? Pode fazer. Não tem que ter uma palhaçada para cá, não. Pode fazer. Por que você não está fazendo? Por que você não está fazendo? Você só fala, você é late muito. Não, não, Jaque. Jaque, não, Jaque. Para, para, por favor, para. Para, para, está gravado. Está gravado, está gravado. Deixa ela, sai fora daqui. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Deixa ela, tira ela. Tira ela, tira ela. Tira ela, tira ela, tira ela. Tira essa parada daqui. Tira essa parada daqui. Sai daqui, sai daqui. Que é isso que ela quer. Bora, sai daqui. Fica na tua, fica na tua. Está gravado, bicha. Está gravado. Deixa ela sair daqui. Está latindo muito. É, ela temendo e faz marido. Você vai ver em casa. Ela é curva. Ridícula. Gente, o clima realmente pegou fogo lá no nosso iate. Tira ela a car咬ive. Tira ela a car sideways.